Salve galera, beleza? Vamos fazer esse amassadinho aí atrás na tampa. É um amassadinho simples, porém num lugar muito ruim. Vamos lá. Vamos botar aqui no meio do desco de brisqueira. Tirar. Esse é só um barato em cima do brisqueira. Tá aqui ó. Todas as presilhas. São as presilhas bem forte. E a parte de baixo aqui ó. O nosso amassado ele tá aqui. Então provavelmente a gente vai trocar a luminária. Passar de cá e fazer de lá. Beleza? É um amassadinho que arranhou a pintura ó. Certo? O cara aqui é que tira o amassado e pincela. Então vamos lá. Aqui a gente vai tirar um parafuso que tá aqui dentro. Certo? E o resto é de presilha. Pra gente ver o acesso daqui. Dependendo do acesso daqui a gente vai fazer por aqui ó. Beleza? Então vamos que vamos. Daqui a gente tem essa visão aí do amassado. Certo? E vou pegar ela por aquele buraco lá na frente ó. Vamos. Vamos lá. E aí a gente vai tirando tudo amassado. O amassado vai saindo e vai ficar o risco. Em cima desse risco agora, que é dentro dele, a gente vai paletar da cor da tinta que o cliente pediu. Beleza? Então é isso aí. Vamos que vamos. Só acabar de acertar mais um pontinho aqui, levantar mais um e já foi. Mas a posição é essa aí. E a gente estava trabalhando deste buraco aqui. Aqui. Ele tem a tampa aqui. Tem vários acessos. Então qualquer amassado dá para fazer nesse carro. Certo? Tanto aqui em cima, onde a gente mexeu. Certo? Agora amassados. Eu creio que amassados no meio dessa tampa aqui. Eu não vou filmar a tampa por fora. Eu tenho a logo da empresa do cara. Certo? Então eu preciso de autorização para fazer isso. Ele tem um reforço muito forte aqui. Só que esse reforço só é colado aqui. Entendeu? Então eu creio que uma batida muito forte vai dar um ponto aqui e um ponto de cá. Agora aqui no meio você não tem nada. E se precisar arrancar esse reforço, ele é só colado. Então dá para arrancar esse reforço todinho. De fora a fora. E a tampa fica toda livre. Dá para trabalhar. Beleza. Ok? Se precisar tirar ela também. É simples. É só os parafusos. Aqui tem uma tomada aqui. Eu já mexi. Já sei que tem uma tomada aqui. E é isso aí. Tampa do Ford K. Novo. 2018. Ó. Ferramentas usadas. Certo? Qual que é a vantagem de você ter ferramentas com tamanhos diferentes? A mesma ferramenta. É o posicionamento. Essa aqui ó. É maior. De meia. Deu para mim fazer. Só que o cabo dela estava pegando na lateral do carro. Estava me incomodando. Eu ia girar e ela pegava. Aí eu passei para essa. Ó. Ela é menor um pouco. Certo? E aí quando eu cruzei a luminária. Olha. Ó. Eu já peguei a outra menor. Então foi show de bola, mano. Eu usei essas três por causa do tamanho. Alicate para sacar a grama. A chave de oito para tirar o parafuso. Martelo. E pino. Lembrando que a gente trabalha com esse tipo de pino. Então não aconselho a trabalhar com esse pino quem está aprendendo. Entendeu? Então é pino de naio. Ok? Então show de bola. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.